Gasly comenta a temporada 2023 dele e da Alpine, Leclerc tendo o seu momento Verstappen e a espionagem da Aston Martin Honda já começou, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. A Ayrton Senna, uma jornada interativa ainda está em promoção, olha aí na descrição, sucesso de vendas. Tem também novo livro da Ferrari, tem um monte de coisa que eu estou colocando aí para vocês, alguns em promoção, outros não, entrem aí no link da Amazon embaixo, tem o link geral também para você que vai comprar outros produtos e tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, por um preço muito mais acessível também. Tudo isso aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Pierre Gasly deu uma mega entrevista que eu vou deixar aí na descrição para vocês, recomendo que leiam porque eu não vou abordar todos os tópicos aqui, mas quero pegar os pontos principais do que o jovem piloto francês falou na entrevista. Então vamos falar primeiro de Alpine. Gasly reconhece que o carro não esteve onde deveria estar, inclusive teve até uma segunda parte de temporada melhor, para ele principalmente, ele conseguiu pegar mais na manhã do carro, algumas atualizações que melhoraram, mas reconhece que está longe da quarta posição do campeonato de construtores, está longe do desempenho que gostariam de ter, está longe do salto que a McLaren teve também, e que não devem brigar pelo quarto lugar de construtores em 2024, porque a equipe entende que é praticamente impossível. Ou seja, a Alpine, naquele esquema Alpine deles, de vamos falar que queremos ser campeões sem injetar dinheiro, aí quando a realidade bate, eles sempre ficam a ver navios disputando quinto lugar, quarto lugar. É a única, talvez, equipe de fábrica não confiável da Fórmula 1. É bizarro, eu acho bizarro. Para mim, ir para Alpine hoje em dia significa retrocesso. Já há alguns anos, ir para Renault barra Alpine é retrocesso. Para o Daniel Ricardo era retrocesso, para o Gasly é retrocesso, para o Ocon é retrocesso, para qualquer piloto é retrocesso. Sair da Williams para ir para Alpine é quase um retrocesso também, na minha opinião, porque na Williams você consegue ver evolução, na Alpine não. Mas continuando, Pierre Gasly falou que da parte dele, da pilotagem dele, ele está satisfeito, entregou tudo o que podia entregar, fez uma boa temporada, falou sobre a rivalidade com o Ocon, disse que eles não precisam ser amigos, e que o interessante é que eles juntos trabalhem para a equipe, trabalhem para a equipe melhorar, para o carro melhorar, para vencerem, e que o intuito dele não é simplesmente bater o Ocon, é bater todo mundo, é vencer todo mundo, então o Gasly não é amigo do Ocon, os dois na verdade já disseram isso algumas vezes, mas também conseguem trabalhar bem juntos, não tem problemas em relação a isso. O restante da entrevista do Gasly você confere aí na descrição, repito, uma excelente entrevista, recomendo que tire aí seus 5 minutinhos, uns 10 minutinhos para a leitura. Vamos agora falar de Ferrari, mais especificamente Charles Leclerc, isso porque em matéria que você também confere aí na descrição, fazem um apanhado da carreira do Leclerc, do que aconteceu nessa temporada e tudo mais, mas o interessante é o comparativo com o Verstappen, isso porque de acordo com a matéria, Leclerc estaria mais ou menos na posição em que o Verstappen esteve entre 2016 e 2020, ou seja, ele tem um carro que não dá para vencer campeonatos, mas dá para beliscar uma coisa ou outra de vez em quando, e é continuar trabalhando até chegar a vez dele de vencer. Por mais que a comparação faça sentido em alguns pontos, existem outros detalhes que precisam ser levados em consideração, que eu vejo que na hora de analisar o Leclerc em si, o pessoal ignora. Por quê? Porque o Leclerc é um dos pilotos que tem mais seguidores, é um piloto muito bem visto e tudo mais, e o pessoal confunde o cara ser gente boa, ser legal, ser bom piloto, com cerimônia críticas. E tem gente que acha que porque você critica, necessariamente você é um hater do cara. Mas qual é o ponto, então, que tanto a matéria quanto as pessoas nas redes sociais parece que evitam entrar quando se trata de Charles Leclerc? É que ele é um piloto que se você pegar o Verstappen de 2018 a 2020, ainda está um degrau abaixo. O Leclerc ainda está um degrau abaixo do nível de pilotagem do Verstappen Mônaco, na verdade, vamos pegar ali, não de Mônaco, Mônaco talvez tenha sido a última corrida, entre aspas, ruim do Verstappen. Quando eu digo ruim, eu estou falando daquele Verstappen inconstante, daquele Verstappen que ainda não passava confiança. Mas depois de Mônaco 2018, o Verstappen tem um processo de amadurecimento fantástico. Enquanto o Leclerc não dá sinais de estar passando por esse amadurecimento. Ele vive falando no rádio, eu sou estúpido, eu errei, a culpa é minha e blá blá blá. Mas quando chega na hora do vamos ver, são os mesmos erros, as mesmas coisas. Eu já cansei de falar aqui pra vocês, que ele é um piloto extremamente rápido, nós sabemos que em qualifying ele voa, ele vai embora, só que ele comete erros que não era mais pra estar cometendo. Um piloto que já tem experiência, que ele tem na Fórmula 1, e que existe uma expectativa gigantesca. Ele não é um Hulkenberg da vida, que todo mundo espera que fique a carreira inteira no meio do pelotão. Um Ocon, um Gasly, como citamos agora há pouco. O Leclerc é um piloto que existe expectativa de ser campeão mundial. E pra ser campeão mundial, você precisa daquele a mais, você precisa ser diferente dos outros do meio de pelotão. E o Leclerc hoje, enfrentando um Sainz que sabidamente é inferior a ele em velocidade pura, muitas vezes sofre, perdeu um campeonato, quase não vence esse, tem muito ali daquele bueiro que estoura no Sainz, né? Em Las Vegas, nessa brincadeira, nessa equação. Mas você vê que é um piloto que deveria estar um degrau acima, deveria estar apresentando um a mais. Hoje, o Lando Norris já assumiu a posição que era do Leclerc até pouco tempo, de ser um piloto mais confiável dessa idade, dessa geração aí. E daqui a pouco vão vir outros, tem um piastre da vida chegando aí também. Então você tem esses elementos do Leclerc, que na minha opinião fazem com que o comparativo não seja tão exato assim em relação ao Verstappen 2016 a 2020. Verstappen chega na Red Bull em 16, em 16, 17. Na terceira temporada dele, ele começa um amadurecimento absurdo. Já o Leclerc está desde 2019 na Ferrari. Então se você conta 19, 20, 21, 22, 23, cinco temporadas na Ferrari, e ele continua não passando essa confiança toda. Existe uma diferença gritante aí entre os dois, e eu vou torcer para que isso não continue por muito mais tempo. porque se o Leclerc conseguir corrigir os seus erros, ele vai sim se tornar o que o pessoal chama de material de campeão do mundo. Mas qual a sua opinião aí? Eu sei que vai ter gente massacrando, outros concordando, mas enfim, diz aí o espaço dos comentários é para debater mesmo. Por último, mas não menos importante, temos aqui Aston Martin e Honda, e as entrelinhas do que eles começam a dizer. O Mike Crack deu uma atualização sobre como está o processo entre Aston Martin e a Honda, e o interessante é que ele falou o seguinte, que eles já estão um passo além do que é comum quando você tem uma parceria técnica, que é criar alguns grupos de trabalho para diferentes áreas, definir responsabilidades e tal. Eles já estão além disso. Os grupos já estão juntos, já estão explorando a troca de experiências, fazendo trabalhos de simulações juntos, já estão trabalhando para ver regulamentação de unidade de potência, chassi, etc. Então, tem tudo já acontecendo no nível mais avançado agora entre Aston Martin e Honda. E isso, obviamente, é excelente. A gente espera que a Aston Martin e Honda tenha um futuro brilhante na Fórmula 1 para brigar lá em cima. Qual que é o detalhe aqui dessa brincadeira? A Honda ainda presta o suporte para a Red Bull, querendo ou não, ainda é o motor Honda lá. E a Honda tem muita informação da Red Bull e do planejamento da Red Bull, porque a Honda ainda estava com a Red Bull há pouco tempo, oficialmente, e fazia parte dos planos da Red Bull para o outro regulamento. A Honda sabe muita coisa. E a Aston Martin está buscando aproveitar isso ao máximo. Por quê? Porque quando você tem transferência de pessoal, aquela pessoa, aquele funcionário, não pode trabalhar na sua empresa, na sua equipe, pelos próximos 12 meses. É o que eles chamam de período de jardinagem. Óbvio que não tem como você impedir que troquem mensagens e tal. Só que nesse caso da Honda, você não tem esse tipo de restrição. A Honda, mesmo estando fornecendo suporte para a Red Bull e há pouco tempo tendo ainda um contato muito próximo da Red Bull com os projetos Red Bull, já pode estar também trabalhando com a Aston Martin. Então você está tendo a Honda trabalhando em duas frentes. A Honda está levando todo o conhecimento do motor Honda e também do que ela sabe do Red Bull para a Aston Martin, além de conhecimento de chassi, porque a Honda precisou dos dados de chassi e de todos os dados da Red Bull para poder fazer a integração perfeita, já que a Honda meio que faz com que a equipe que tem os serviços dela seja uma equipe de fábrica, entre aspas. Então você já está tendo uma troca de informações que vai muito além do básico. A Aston Martin não está recebendo o basicão da Honda, ela está recebendo informações valiosíssimas da própria Red Bull. E isso pode ser um trunfo para a 2026, por que não pensar dessa forma? Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E também não se esqueça de entrar nos links que citamos aí no início do vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!